Eu sou o que ia quebrar! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Jéssica Evel e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a cafeteira Três Corações Passioli e eu vou dar minhas considerações sobre ela e vou dar dicas de primeiro uso pra você que acabou de comprar então já senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo! Então pessoal, eu comprei esta Passioli no Natal de presente pro meu esposo que vem na promoção 120 reais em cápsula o pessoal confunde muito que é 120 cápsulas, não é! É 120 reais em cápsula que veio o expresso expresso vibrante esse gourmet arábico veio o chocolate veio um caputino clássico que eu já até abriu e veio um chá todas elas eu não tive a opção de escolha veio sortido e é isso esse daqui foi de todos esses que eu tenho foi o que eu mais gostei tirando o caputino clássico se você quiser alguma dica de cápsula pra você comprar eu indico essa daqui eu não gosto de café amargo todos eles a maioria tem intensidade 5, 7 então pra quem gosta de chocolate de café amargo todos eles são ótimos tem esse daqui que é um pouco frutado tem o descafeinado o descafeinado também é forte o expresso supremo também é forte café com leite eu também não gostei muito então pra você que quer uma dica esse gourmet é um bom café mas de todos eles o meu preferido é o caputino foi o que eu mais gostei uma dica muito importante pra você que vai usar pela primeira vez seu aparelho é deixar um copo aqui porque você vai ter que fazer a lavagem dela e o primeiro uso exige essa lavagem que ela vai ficar acionando a luz vermelha depois você vai apertar qualquer botão e ela vai soltar a primeira água essa água não é quente mas vai sujar toda a sua mesa então já deixe o copo aqui e sempre que for utilizar eu recomendo porque já aconteceu vezes de sem querer apertar algum botão e derramar a água aqui lembre sempre de deixar o seu recipiente de água cheio pelo menos no mínimo que é de 250 ml e o máximo de 650 ml se caso você esquecer de encher o seu recipiente ela vai ficar piscando em vermelho também depois que ela fizer todo o processo de primeira lavagem ela vai ficar piscando todas as luzes aproximadamente 20 vezes aí depois desse tempo todo ela vai parar vai ficar com todas as luzes acesas e você vai poder escolher qual a opção que você quer dependendo da sua cápsula e uma das coisas que eu faço também é uma coisa minha é deixar a primeira jatada de água quente sair ainda sem a cápsula porque quando vier com a cápsula o sistema já está quente não é que ele não esteja na primeira jatada mas eu tenho a sensação de uso que quando é a segunda jatada ela esquenta mais tem o mecanismo de regulagem de temperatura mas eu ainda não consegui fazer então eu não vou ensinar para vocês mas eu faço isso eu deixo a primeira jatada de água quente sair é só apertar o botão laranja ela sai tá? que vai sair quente ainda ó já não é tão quente como eu gostaria de beber o meu café mas vai sair quente então você deixa sair a segunda você coloca a cápsula e pede o seu café mais quente ainda é a minha dica de uso tem também a cápsula de lavagem né? de retrolimpeza mas você pode estar fazendo isso também que não vai ter problema nenhum na sua cafeteira tá? o único problema que eu vejo é que quando a gente tira esse suporte de cápsula é que fica com água aqui dentro tá? isso não é só quando eu faço a lavagem sem a cápsula isso também é quando eu utilizo a cápsula normalmente mas isso daí é um ponto negativo que eu achei não interfere nada mas eu achei que é um ponto negativo desta cafeteira isso daqui é um porta-pingo né? é um forte pra se ficar pingando já tá aí aqui uma das coisas que eu achei muito estranha no meu primeiro uso e depois também foi que quando eu coloco a cápsula fica muito duro pra fechar a cabine ficava muito duro isso aqui dava a sensação que ia quebrar eu não sei se isso acontece também com você mas deixa aqui nos comentários se isso daqui aconteceu com você porque dá um nervoso tão grande parece que vai quebrar a sua máquina novinha sabe? e com o tempo foi diminuindo mas você viu que ainda tá um pouco pra furar a cápsula então vamos fazer um caputino todas as cápsulas vem uma cor que você tem que usar tá? uma dica que eu dou se você achar o seu café é muito forte sempre utilize pra colocar mais água o laranja o azul reutilize a mesma cápsula duas vezes mais ou menos se você achar o seu café forte porque gente é muito pouco o café que vem 50ml é um copinho descartável gente de gelatina é muito pouco o café quem é que bebe 50ml? quem é que bebe 80ml? tá? nunca coloca chá tá? o verde é 100ml é pra chá tá? esse aqui é pra café esse aqui é pra cremoso que é o caputino ou o chocolate e esse aqui é pra chá nunca coloque 100ml pro seu café tá? porque senão eu na minha opinião saio aguado sempre coloque o laranja ou o azul tá? pra deixar mais cremoso o seu café então vamos lá ela também não tem o botão de desligar eu me confundo muito na hora de apertar o botão laranja e o botão verde pra desligar ela sempre sai água e nunca dá certo então eu prefiro desligar na tomada tá? se você não quiser fazer isso tenta até você conseguir desligar ela no botão laranja e verde tá? da sua máquina olha tá vendo? ele tá bem cremoso mas ainda tem resquício na cápsula de pó então eu gosto de colocar ou laranja ou azul então eu vou colocar um pouquinho mais de laranja pra ficar bem cremoso e um pouquinho mais de quantidade pra eu beber tá? se você quiser colocar leite também pode açúcar aí vai de seu gosto você coloca do jeito que você quer no caso do chocolate eu coloco um pouquinho de leite porque eu não gostei muito não e não fica aguado tá? mas o chocolate eu achei que ficou aguado então você utiliza um pouquinho de leite e bota no laranja que eu acho que vai ficar bem gostoso o seu chocolate então pessoal isso aqui é só uma dica se você também tem alguma dica que você faça na sua cafeteira deixa aqui nos comentários e compartilha com a gente pra que a gente possa testar também então é isso eu espero que vocês tenham gostado dica de cápsula caputino a melhor de todas tá? e até o próximo vídeo tchau tchau